Bom dia Rio, bom dia noventa e três, bom dia Brasil, bom dia planeta, Rosaninha volta amanhã às oito horas da manhã, ao lado do Maltinha Júnior e o debate noventa e três tá chegando. Começo deixando com você um texto da palavra do senhor, temos lido todos os dias, trechos da palavra do senhor, eh sempre na sequência, estudando, examinando as escrituras, hoje chegamos a Hebreus capítulo sete, versículos um, dois e três, diz assim ó, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente, é assim que nos ensina a palavra do senhor. Noventa e três FM, noventa e três FM, está entrando no ar, debate noventa e três. Realização noventa e três FM, o oferecimento Pleno Ponto News, um olhar diferenciado além da informação. Apresentação, J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala, J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje, nesta segunda-feira, vinte e três de outubro de dois mil e dezessete. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook rádio noventa e três FM site. WWW ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. Fale com a noventa e três pelo WhatsApp. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Nove meia oito zero três oito três dezenove. É minha gente, vários assuntos hoje aqui no nosso debate noventa e três, eu quero começar logo com este tema encaminhado por uma de nossas ouvintes dizendo sempre ouço falar que existe diferença entre tentação e provação, mas como saber discernir entre uma e outra? Porque dizem que Deus prova aquele que ama? Qual o intuito de Deus ao provar seus filhos? Por outro lado, porque Deus permite que nós sejamos tentados, é realmente necessário passar por tentações? O que fazer para ser aprovado e resistir as tentações? Eu pergunto a você, pastora Nadier de Macário, coordenadora do projeto Edificando Adoradores, Reverendo Vandelei do Nascimento, da Igreja Presbiteriana de Belfor Rocho, pastor Esdras Costa Bento, da Assembleia de Deus em Recreio dos Bandeirantes e professor da FAECAD, todos os três já aqui à mesa e vamos começar ouvindo a opinião dos nossos queridos debatedores, bom dia a todos os três, sejam bem-vindos ao debate noventa e três de hoje. Bom dia JR, eu gostaria de começar com o primeiro Coríntios dez treze, não vos sobreveio nenhuma tentação se não mana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que poderes resistir, antes com a tentação dará também o meio de saída para que possais suportar. É interessante, eu percebo, dentro de um paralelo, que tentação geralmente é para o pecado e aprovação para o nosso fortalecimento e mais interessante está em Hebreus dois dezoito, portanto, tendo em vista que ele, Jesus mesmo, sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles também que estão sendo tentados. Então, nós temos o nosso Jesus que também passou pela mesma coisa e pode nos socorrer. Então, a tentação, ela está à porta, mas nós precisamos resistir, porque ela está à porta para o pecado. A tentação, ela difere da aprovação, tendo como base que a tentação, ela é gerada pelas próprias necessidades, desejos, paixões, que nós sentimos. Exato. O apóstolo Tiago, ele vai dizer que Deus não tenta ninguém. O homem não pode ser tentado por Deus, porque Deus não peca e Deus não tenta. A tentação, ela surge exatamente daquilo que é a nossa própria cobiça. Ele vai dizer, no primeiro capítulo da sua epístola, cada um é tentado pela sua própria cobiça. quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Exato. Tentação é parte dos desejos insatisfeitos do ser humano, do seu caráter distorcido por causa do pecado, das suas vontades, que são vontades contrárias à lei de Deus e o diabo, o mundo, a própria carne, é que gera tentação. Deus não gera tentação, porque Deus não conhece o mal. Deus não provoca o mal. Deus, ele não é a fonte do mal. Então, ele não pode tentar ninguém a pecar. Deus não peca e não leva e não provoca ninguém ao pecado. Eu queria dar uma pequena contribuição nesse ponto, observando diretamente como as línguas bíblicas trabalham uma questão da tentação. No Antigo Testamento, nós temos dois termos importantes para distinguir, tentação e provação. O primeiro deles é naçá, que é um verbo hebraico que ocorre pouco mais de quarenta vezes no Antigo Testamento, e o verbo naçá tem relação com aquela, com aquele local da tentação, maçá, que o homem aparece no Antigo Testamento. Então, quando você olha o termo naçá, no Antigo Testamento, ele, no primeiro momento, ele, ele, ele significa qualquer tipo de impulso, de tal maneira que a ousadia pode ser uma correlata do sentido de naçá. Mas naçá também significa tentação no sentido de a pessoa ser levada para um caminho mal por causa do seu próprio desejo. E no terceiro momento, naçá é aplicado em relação ao modo como Deus testa o caráter do seu filho. A segunda expressão no Antigo Testamento para tentação muito importante é uma que diz respeito diretamente ao contexto da experiência do, da purificação do metal, do ouro. Todas as vezes que essa expressão aparece dentro do Antigo Testamento, já não tem um sentido de tentação do desejo do indivíduo que leva-o a praticar o mal, mas uma ação de Deus para purificar o indivíduo. Basicamente, o contexto do livro de Jó está em foco justamente essa, essa segunda expressão no Antigo Testamento, que fala da purificação do ouro. Então, fala-se, portanto, não nesse caso de uma tentação, mas de uma aprovação. Nesse aspecto é possível fazer uma diferença no Antigo Testamento. Uma tentação que está relacionada ao próprio desejo do indivíduo, que parte do indivíduo, e depois, isso então seria algo interno ao indivíduo próprio dele e a qual todo ser humano está sujeito. O segundo momento seria justamente, que é a palavra taraf, de onde vem a expressão aprovação, a palavra taraf, ela já tem um outro sentido. Ela é empregada, na maioria das vezes, como Deus agindo para provar o caráter do indivíduo. Então, já não é uma questão interna, é uma questão externa para fora do indivíduo. Então, nesse caso, a gente pode fazer a seguinte distinção. A tentação considerada dentro do Antigo Testamento, ela parte de um desejo do próprio indivíduo que pode levá-lo ao pecado. A aprovação, ela pode vir, portanto, externo, como um modo de comprovar o caráter do indivíduo e não tem em si mesmo um propósito maligno, mais positivo. É isso que a gente vê claramente no livro Teronômio, ele fala, Moisés falando, recordar-te-á do caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou pelo deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, como o pastor acabou de dizer. E se guardarias ou não os mandamentos e ele te humilhou, ele te deixou ter fome, ele te sustentou com maná que não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Então nós temos aí essa resposta do intuito de Deus ao provar os seus filhos, com o objetivo da aprovação, da permissão de Deus que haja aprovação. A outra colocação que faz ouvinte, é por que que Deus permite que nós sejamos tentados? E aí, é a ideia de que nós temos um Deus que controla todas as coisas, inclusive, ele pode, como a ouvinte apresenta aqui, a possibilidade de Deus permitir ou não que a gente seja tentado. Já vimos aqui, em várias ocasiões, nós somos tentados pela nossa própria carne, nós temos uma tendência ao pecado e isso nos leva, por diversas vezes, a assimilar a tentação como algo agradável, como algo positivo, e às vezes como algo assim, você merece, e a pessoa vai lá e cai num num rolo violentíssimo por conta disso. Qual é a resposta que nós podemos dar aos nossos ouvintes, a pergunta, porque Deus permite que nós sejamos tentados? Deus permite que sejamos tentados, pelo uso próprio da nossa razão, da nossa liberdade. Somos tentados, não é por causa de nada que Deus faça e nem por nenhuma atitude da parte dele. Somos tentados por aquilo que está dentro de nós. O pecado não é intrínseco desde a nossa origem. Nós não vamos criados com uma inclinação para o mal, mas desde que o homem pecou, ele foi contaminado por essa tendência, por esse sentimento. Na literatura grega, Platão, ele vai dizer do desejo do eros. O eros é o desejo que não é satisfeito, é o desejo de ter algo e sempre se vai desejar mais. Nunca se chega a completar ou a satisfazer o desejo, porque quando você completa a necessidade, aquele desejo, outro desejo surge, porque ele nunca é satisfeito. Então, a tentação é gerada por esse tipo de desejo, por esse tipo de sentimento interior que o homem possui depois do pecado. A aprovação não tem absolutamente nada com isto. Agora, por que que Deus permite a tentação? Deus permite a tentação porque depois da queda do homem em Adão, no pecado, o homem passa a ser suscetível a isso. Não é que Deus permita, Deus deu ao homem uma liberdade inicial que foi quebrada na aliança que havia sido feita com Adão. Ele quebra essa aliança e escolhe o mal. Quando ele escolhe o mal, daí em diante, ele passa a ter a possibilidade de escolher entre uma coisa e outra. Entre uma coisa e outra, não. Ele passa a ter apenas a possibilidade do mal. Somente em Cristo é que nós temos, então, uma liberdade para escolher o bem. Ou seja, um homem na sua natureza caída, ele sempre escolherá o mal. E aí não é Deus o autor do mal. O homem escravo do pecado é que está sujeito ao mal e deseja para si mesmo o mal. Somente com a relação com Cristo sendo restabelecida, a comunhão com ele, é que eu passo a ter essa segunda possibilidade de escolher o bem. Eu vejo também que a tentação é uma possibilidade que é posto, né, por exemplo, a nossa fé, a nossa lealdade ao Senhor à prova. E quando a gente é tentado e a gente consegue dizer não, porque a própria palavra diz que o Espírito Santo vem para nos ajudar e Jesus passou por isso também, significa que nós podemos dizer não. E esse não parece difícil, mas se a gente realmente tem a lealdade, tem a fé e o amor, a dependência do nosso Deus em nossas vidas, nós podemos nos fortalecer nesse não e depender mais da ação de Deus e do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? Então, a gente tem que entender sempre, inclusive foi algo que Deus falou com Adão, né, com, desculpa, com Caim, ele diz ali no Gênesis 4, 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito, entretanto, se assim não fizere, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo, então cabe a nós vencermos. E o pecado, ele quando vem, ou seja, quando o sedutor vem, quando o diabo vem, quando os espíritos do mal vêm para nos seduzir, ele vem para tentar nos destruir. Então, nós precisamos estar fortalecidos na palavra do Senhor e junto com o Senhor para que nós possamos vencer. Pastor Estras. Agora, a razão pela qual Deus permite que o justo sofra é, na verdade, um grande mistério. Ninguém, absolutamente ninguém, no momento da tentação ou provação, tem um discernimento claro por que está passando por aquela prova. Se isso fosse tão fácil de o saber, Jó teria matado essa charada já no início da sua provação. Então, no primeiro momento, nós lidamos com Deus que é mistério, cujas palavras e definições não se encaixam perfeitamente nele. Ele transgride qualquer limite que possamos dar. Como o próprio apóstolo Paulo vai descrever em Romanos, ele tem o poder absoluto para agir do modo como age e fazer o que bem lhe apraz e nós, na verdade, não temos força suficiente como barro para questionar por que é assim. Então, no primeiro momento, mistério. A gente tem que considerar isso e a pessoa que está sobre prova tem que procurar e entender, à medida que caminha ao lado de Deus, a razão pela qual sofre e talvez só o saiba depois de passar pela prova, que foi o caso de Jó. Porque nós lidamos com Deus que é mistério. Quando Deus disse, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, Deus não deu a Abraão um mapa, Deus não descortinou o propósito, Abraão, de modo algum. Pelo contrário, se Abraão quiser saber, ele tem que caminhar junto. À medida que caminhamos junto, os mistérios de Deus nos vão sendo revelados à medida que caminhamos com ele. Então, é um mistério no primeiro momento. Esse é o primeiro critério. O segundo critério, nós jamais podemos atribuir no momento da tribulação ou da tentação qualquer elemento em relação a Deus. Por quê? Quando já foi citado aqui várias vezes, principalmente pelo pastor Vanderlei, que Deus não é o autor do mal, talvez o nosso ouvinte tenha uma dificuldade já nesse momento, quando ele lê aí as quarenta e cinco, que versículo sete, seis ou sete, que diz claramente que eu sou o senhor, eu formo a luz e as trevas, eu crio a paz e o mal. O nosso ouvinte pode ser, bom, como o pastor Vanderlei falou que Deus não é causador do mal, mas o texto diz aí, está afirmando que Deus é o autor do mal. Então, em primeiro lugar, você precisa saber que a questão de tentação e provação é um mistério que está relacionado a você e Deus. Segundo, Deus não é o autor do mal. Quando se fala na escritura sobre o mal, nós temos pelo menos três tipos de mal. Nós temos o mal raá, que é aquele que está expresso em Isaías, que é o termo hebraico para falar mal dentro do contexto geral. O mal assom, que é o mal como calamidade, que está relacionado à insegurança da própria criação. E o terceiro, o mal ramás, que é o mal como ímpia violência. Então, quando você vai para o contexto do Antigo Testamento, você percebe, então, que o próprio Antigo Testamento não fala do mal na mesma proporção. Primeiro, o mal pode ser fruto de uma calamidade. O indivíduo está andando, cai no buraco, uma árvore cai em cima dele, cai um raio sobre ele, e coisas dessa natureza. Então, esse tipo de mal é o mal como maçom, é o mal como calamidade. Nós temos, portanto, o mal como ímpia violência, que é aquele de Gênesis, capítulo 6, onde homens matavam o outro, e essa foi uma das consequências claras do perecimento do povo antidiluviano, e o mal dentro do contexto geral. Então, quando você olha assim, que a Bíblia diz ali, que eu crio o mal, não está se falando do mal moral, que a Bíblia chama de ratar pecado, mas está se falando especificamente do modo geral. Então, o texto vai nos dar a entender, eu sou o Senhor, eu crio a luz e as trevas. Então, eu tenho ali um paralelismo antitético, entre luz e trevas. Crio a paz e o mal, e obviamente, dentro do contexto daquele sentido de mal, vai estar relacionado à guerra, que é usado dentro do contexto dos profetas, como um instrumento para Deus corrigir o seu povo pecador. Então, o nosso ouvinte que sofre, que está passando por tentação, por provação, ele tem que entender que se trata, portanto, de um mistério dentro do relacionamento dele com Deus, que ele precisa resolver como Jó. Uma ponderação, pastoreza, sobre esse assunto. A primeira, quando se trata de provação, não resta dúvida, existe um mistério. Coisas que a gente não sabe. Não sabe hoje, talvez, como o senhor disse, nós não saibamos aqui, talvez tenhamos algum tipo de conhecimento do céu, talvez nem tenhamos lá, porque nós não fomos lá ainda. Tivesse ido lá, poderia dizer, ó, já foi, situação é essa, quer dizer, não há nenhuma descrição bíblica que possa nos assegurar que isso vai ser ou não vai ser esclarecido. O fato é que a provação, de fato, é quando acontece alguma coisa, ouvinte, você diz assim, eu não entendo por quê. E você não entende, nós não entendemos e alguém até te te encoraja a não perguntar por quê, mas pra quê, enfim, chega uma hora que você não tem força pra perguntar absolutamente nada, nem por quê, nem pra quê, porque você não tem uma resposta imediata a a a despeito de todo, toda tentativa ao humana. Então, aí, nós estamos, estamos juntos aí nessa perspectiva. Agora, quando fala de tentação, aí já não tem mistério. O mistério já foi revelado e foi revelado nas escrituras, né? O fato de, do objetivo da tentação, a sua origem, a sua fonte, então, existe uma descrição um pouquinho mais clara a respeito da tentação e, além disso, aquele que é, nasceu de novo, tem o Espírito Santo, que é quem o convence, de quê? Do pecado, né? Então, estabeleceu, olha, isso é pecado. Então, quando eu for tentado, o Espírito Santo, ele me mostra que aquilo é pecado. E a Bíblia diz que não vem uma tentação que não seja, que esteja tão forte que Deus não possa resistir a ela. Ou seja, o ser humano não resiste, por isso ele é humano, não resiste. Mas Deus é aquele que vai nos dar essa condição de resistir. A dificuldade, me parece mais clara, pra nós todos, é que existe uma brincadeira com a tentação. Na provação, a gente chora, com a tentação, a gente brinca. Na tentação, a pessoa diz, não, eu sou mais forte do que ela. Eu consigo, eu me controlo. Ou mesmo assim, eu não me controlo mesmo, já descontrolei, vou de malicuia, né? É, mergulha mesmo, aí que vem a expressão, abismo, chama outra, quer dizer, vai numa sequência de roubadas na sua vida, por conta de uma coisa pequenininha, que se tivesse sido resistida lá atrás, ela não teria se tornando tão grande. E a expressão simples pra a a elucidar um pouco mais isso, é que ninguém tropeça na pedra da gávea. Pedra da gávea, eu nunca vi, cês já ouviram ou não? Ouviu falar, o fulano tava andando, tropeçou, tava indo lá da da zona sul pra pra zona oeste, passou na pedra da gávea e tropeçou. Na pedra da gávea ninguém tropeça, a pedra da gávea é muito grande, mas naquela pedra pequenininha que fica ali embaixo ali, sabe aquela que fica ali meia esquerda, entendeu? Se você tiver vindo ao contrário a direita, cê tropeça ali o tempo inteiro, por quê? Porque ela é aparentemente inofensiva, exatamente naquilo que aparentemente é inofensivo. Exato. Que nós temos um olhar de 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 superioridade, é nessa aí que a gente cai. Então a tentação me parece assim, bem mais esclarecida no sentido da sua fonte, da sua origem, do seu objetivo, do que de fato provação, que aí é uma questão que a gente vai identificar na Bíblia, mas não, nem sempre nós vamos encontrar razão, pode até ser que encontre, mas não necessariamente. A questão da provação, já que você tá voltando nessa questão do da provação, é fica quando o pastor Esdra falou aqui, é o caso de Jó e não apenas o caso de Jó, de Jeremias, de Ezequiel, o próprio livro de Eclesiastes, se você lê o livro de Eclesiastes todo, não apenas alguns pequenos trechos, você percebe que aparentemente é um autor extremamente pessimista, parece aos nossos olhos que ele tá jogando a toalha, que ele não crê em nada. É por que que ele age assim? Porque ele olha a vida, ele olha a realidade, ele percebe que nem sempre a realidade corresponde à velha máxima judaica, de que Deus sempre, Deus sempre abençoa os bons e Deus sempre punha os maus, porque na vida e na realidade, somente a gente olhar pra vida como ela é, que nós vamos perceber que nem sempre é assim, de que essa teologia, que eu chamo de teologia mecânica da retribuição divina, ela não acontece, você vê os bons sofrendo e você vê os maus se alegrando. O próprio Azaf, nos seus salmos, ele vai dizer, por pouco os meus pés nos resvalaram, por pouco eu não caí, porque ele não compreendia o ministério de Deus, e por que Deus permite aprovação, por que Deus permite a dor. Nós temos algumas indicações, Deus permite a dor por conta da, de nos, pra nos aperfeiçoar, Deus permite a dor pra nos trazer, é, fortalecimento, pra nos tornar pessoas melhores, mas chegar a um ponto final, chegarmos a uma conclusão definitiva, nós não temos, talvez seja uma conjunção de situações que aconteça. Agora, eu tenho certeza absoluta de que mesmo na aprovação, nós sabemos disso, ele, ele é o Deus Emmanuel, que continua conosco, nos dando o suporte necessário, pra mesmo na aprovação mais dura, mais cruel, na dor mais sem sentido, nós conseguimos a paz, de lidar com ela. E para os tentados que caíram, ele também é o socorro, ele é aquele que oferece o perdão e a misericórdia. Para aqueles que vivem hoje a tentação, o livramento é da parte dele, se depender de nós, seres humanos, não haverá livramento, mas dependendo de Deus, nós podemos buscá-lo e clamá-lo e pedir a ele que tenha de nós misericórdia. Então, essa é uma questão que sempre é importante a gente lembrar da presença de Deus na nossa vida, tanto na hora da aprovação difícil e árdua, que muita gente tá ouvindo a gente agora, tá atravessando, que Deus te fortaleça, que Deus te encoraje, que Deus te encha de fé e paciência, quantas vezes é necessário que exista paciência e se o caso é de tentação e você já identificou isso, não brinque com isso, isso é muito perigoso, aparentemente é um momento, mas isso pode durar a vida inteira, aparentemente é uma coisa que você controla, mas no fundo é uma coisa que só pode fazer mal a você. Estamos juntos no debate noventa e três. Pastora Nadiege, por favor, informe-nos a hora certa no Rio de Janeiro. São exatamente onze e trinta. Repita. Onze horas e trinta minutos. Este é o debate noventa e três com J.R. Vargas na noventa e três FM. Olha gente, na manhã da última sexta-feira, a tragédia, uma sala de aula de uma escola goiana, ah, comoveu o país. Um garoto de quatorze anos abriu fogo contra os colegas e só parou de atirar graças a coragem da coordenadora do colégio que evitou o massacre e também o suicídio do atirador. Vou dizer, foi graças a Deus. Deus usou essa essa moça, meu Deus do céu. Iago Marques, de treze anos, foi baleado durante o ataque, ah, e de alta do hospital disse, eu perdoo, mas acho que nada justifica a reação dele. Houve também um depoimento do pai de um dos meninos mortos, é, é um depoimento emocionante, ele dizer que perdoava, num momento de profunda dor, de angústia extrema, de perda de filho, isso é uma hora que não tem explicação, não tem como, ele também trouxe uma palavra sobre esse assunto, é na mesma linha do perdão, e aqui nós destacamos, nessa história, três assuntos são destacados, né? O primeiro, perdão, ah, como oferecê-lo numa hora como essa, como, como buscá-lo numa hora como essa. Segundo, é o bullying, que é um segundo assunto, nós vamos aqui assunto por assunto. Bullying, que acontece o tempo inteiro, desde mil quinhentos e dezenove, os mais velhos dizem que isso é assim mesmo, que a coisa não aconteceu, mas há uma expressão de vez em quando a pessoa usa, diz assim, ninguém morreu por causa disso, então agora vão repensar a frase, porque várias pessoas estão morrendo por causa disso, se, se a gente quiser dizer que não é bem assim, não é bem assim, não podemos dizer o que for, mas a justificativa pra esse crime foi isso. A terceira é o julgamento, que é um clamor que, que até os pais fazem, o, o, um dos pais, né? Eh, a mãe dizendo, olha, eh, eh, pra não julgar o filho, porque o filho fazia bullying com esse, com esse rapaz. Ah, também os pais do rapaz, né? Quer dizer, é uma outra história também complexa, que envolve o julgamento. O que que você pensa sobre esses assuntos, ouvinte, a luz das sagradas escrituras, quero ter a sua opinião, participação, aqui pelo nosso WhatsApp, nove meia oito zero três oitenta e três dezenove, nove meia oito zero três oitenta e três dezenove, com a gente no programa, pastora Nadied, o reverendo Vanderlei, o pastor Esdras, três microfones abertos, fique à vontade. Ô, Jotar, eu percebo que nós estamos falando agora do perdão. Perdão. Sim, o primeiro perdão, né? Esse, esse, eh, pai, quando falou isso sobre eu perdoo, eu acho que esse pai, uma das coisas que foi, assim, eh, eh, muito, eh, eh, feliz na vida dele, foi perdoar, foi ele soltar, ele deixar, eh, eh, ficar livre, eh, eh, esse rapaz que assassinou o filho dele. Por quê? Porque quando isso acontece, se ele por acaso não perdoa, ele ia estar sofrendo, não só a perda do filho, a dor que ele vai carregar, mas também, a, a, aquela, aquele, eh, sentimento ruim em relação ao rapaz que cometeu o crime, né? Então, no momento que ele diz, eu perdoo, ele tá sendo, eh, 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 maior, ele tá levando consigo um amor que vem de Deus na vida dele, em relação àquela pessoa, ao menino que estava no desespero e que, de repente, num momento de loucura, cometeu esse tipo de, de, eh, eh, situação de crime. Olha, fala do pai que é evangélico é a seguinte, falo como o pai do João Pedro, de uma criança que perdeu a vida, eu espero que toda a sociedade e os pais dele e outros pais o perdoem, temos que perdoá-lo. É o que o evangelho, que nós pregamos, nos chama, eu acho que é uma situação grave, difícil, dolorosa, eh, uma tragédia, mas nós não podemos relativizar princípios por conta de situações ou de experiências por mais dolorosas que elas se tornem pra nós. O evangelho é o perdão pra quem não merece absolutamente nada. O perdão pro mais desgraçado, pra pessoa mais perdida. O perdão pra quem comete essas atrocidades. Exatamente é o escândalo do evangelho, é o fato de Cristo lá na cruz, ao invés de demonstrar rancor, amargura, Jesus lá na cruz, ele diz, perdoa pai, porque eles não sabem o que fazem. Eles agem de forma irracional, mal, inconsequente, e diante dessa situação, a nossa reação como cristãos, deve ser de perdoar, por mais difícil que possa aparecer nos seus olhos, por mais, ah, alguém diz, ah, mas não foi com você, você tá fazendo um julgamento de, de, de alguém que não perdoou, e ele tem direito de não perdoar. Não, nós não temos direito de não perdoar, nós fomos perdoados pela graça de Deus, nós não temos nada a oferecer a Deus, o nosso pecado é algo que magoa, que machuca, e que destrói nossa relação com Deus, mas, mas sim, ele abriu as portas dos céus, e nos salvou, e nos perdoou, não baseado na minha capacidade, e nem no meu desempenho pessoal, mas, unicamente, baseado no mérito de Cristo, eu perdoo, é o que Jesus diz. O perdão, ele é a manifestação do agape divino na vida do indivíduo. Paulo nos fala claramente que Deus mostra para nós o amor dele, quando ele nos perdoa, sendo nós, portanto, inimigos de Deus e pecadores. Quando alguém é capaz de perdoar o seu ofensor, e ainda mais dentro de uma situação tão drástica como esta, nós temos ali a manifestação do próprio agape divino, do próprio amor divino. Essa manifestação desse amor, pode ter plena certeza que isso não vem especificamente da boa vontade humana. Isso é uma manifestação da graça divina sobre o indivíduo, com o qual ele é capaz de superar todas as ofensas, o desejo de vingança e de retaliação, e por expressar o amor de Deus, ele também acaba expressando esse amor nas circunstâncias da sua vida. Aqui nós temos a manifestação do amor divino, que só pode ser feito em cooperação com o Espírito Santo. E uma coisa importantíssima dentro dessa reflexão, é que uma pessoa tomada pelo amor de Deus, a ponto de amar alguém que fez tanto mal a ele, ele está cheio desse amor também para ser consolado. E a presença desse Deus que é amor, que leva o indivíduo a perdoar, é a mesma presença do amor de Deus que leva o indivíduo a ser consolado, porque esta é uma hora de desconsolo. Essa hora aqui é de desamparo, quer dizer, o menino quando entra na sala de aula, ele já entra armado, ele leva a arma, ele pega a arma em casa, seus pais são policiais, fazem uso de arma, eles sabiam de arma ficava escondida, entre aspas, pegou essa arma e foi para a escola, levou dois carregadores. Então ele estava disposto a fazer, a cometer o crime do jeito que estava ali. As matérias dizem que ele se inspirou em dois episódios, um episódio nos Estados Unidos e o outro episódio aqui no Rio, relengo, que tem segundo consta a mesma origem, origem do bullying. O menino aqui foi morto, então não há condições de entrevistá-lo, mas é o que é o que se tem de investigação sobre aquele episódio horroroso que aconteceu aqui no Rio, que marcou a nossa história. Então esse menino vai vai para a sala de aula com esse objetivo. Então o pai quando fala isso, ele fala com o coração cheio do amor de Deus, que é capaz de também consolá-lo, ou seja, o indivíduo que não perdoa, ele vai alimentar aquela história toda e aquela história o prejudicará ainda mais. Então eu entendi, se eu entendi bem, vocês disseram que uma pessoa só consegue perdoar numa hora como essa, fruto da ação de Deus na vida dela. Se depender da sua carne, ele vai querer vingança, é isso? Exato. Então quando a pessoa diz, eu quero vingança em geral, é porque tá faltando esse amor. Veja que a gente também não pode julgar o indivíduo que tá na hora, às vezes no momento de desespero, a pessoa fala uma bobagem, que depois ela se arrepende, diz, olha, não devia ter dito aquilo. Então a pessoa que se arrepende e volta a história, enfim, eu acho que aí tem uma mudança de comportamento. Aí vem a questão do do bullying, né? Que sempre aconteceu, sempre existiu. Desde muitos anos que o bullying acontece, tem esse nome agora, mais recentemente, mas a zoeira, a zoação, falar mal de quem é muito magro, gordo, alto, magro, branco, negro, amarelo, cabelo bom, cabelo ruim, isso sempre aconteceu no ambiente escolar. Mas a impressão que eu tenho é que isso está se tornando uma coisa mais complexa, a ponto de levar as pessoas ao uso da violência extrema. A violência sempre existiu, o cara chamava o outro lá de não sei o que lá, o cara dava uns tapas nele. Se o cara era mais forte, ele dava uns tapas mesmo. Se o cara era mais forte, ele ficava quieto. Mas ficava quieto no sentido de um dia ele conseguir dar, dar volta. Ou seja, esse tipo de reação sempre existiu, mas nós estamos vivendo um tempo de reação extrema. Por causa da banalização do mal, a banalização da vida humana, a vida humana está sendo tratada como sem nenhum, sem nenhuma importância de fato. Se você observar, toda a lógica da sociedade gira em torno das coisas, não das pessoas. Gira em torno de interesses e de desejos que precisam ser satisfeitos. E se o outro está no meu caminho, eu vou passar por cima dele, pelo menos é a lógica reinante. Então, quando alguém me faz mal, eu retribuo esse mal, eu pago esse mal. Quando o bullying é algo ruim. Mas quando há essa proliferação de reações ao bullying, de forma tão dura, a ponto de alguém ir para a escola com toda essa arquitetura já montada na cabeça de destruir, de matar todo mundo, é porque a banalização do mal da pessoa humana. A pessoa humana me fez mal, eu vou destruir, eu vou matar, eu vou acabar com a vida dele, porque ele me fez mal, eu retribuo o mal. É o anti-evangelho, pagar o mal com o mal, é de retribuir aquilo que fizeram de uma forma três vezes maior, de uma forma muito mais dura e o bullying é combatido por um, por essas ações quase terroristas. Eu quero salientar um outro lado, porque como o JR falou, o bullying sempre existiu, com nomes diferentes, todos nós com certeza sofremos algum tipo de bullying na escola. Mas eu vejo uma diferença, a diferença, e às vezes a gente vê isso até em filmes mesmo, essa diferença é quando a criança, o adolescente, o pré-adolescente, ele sofreu esse bullying e chega em casa, ele tem espaço para conversar com os pais. O problema é que hoje em dia, a maioria dos filhos não tem mais esse espaço para conversar com os pais. Há um distanciamento, a gente percebe um distanciamento entre os pais e os filhos desde cedo. Então, se ele não tinha essa liberdade de colocar isso para o pai, para a mãe, as suas necessidades, o que estava acontecendo na escola desde pequeno, quando chega na adolescência, ele não vai ter essa liberdade, ele não vai ter essa abertura, ele próprio vai se fechar em relação a isso. Então, o que eu quero chamar atenção é que quando isso acontece, significa que essa criança, esse adolescente já vem sofrendo há muito tempo, então os pais necessitam, precisam realmente passar tempo ou pelo menos conversar com seu filho alguns minutos depois da escola ou quando vai para a escola. Existe a possibilidade dos pais estarem dispostos a ouvir e o filho ou a filha não querer falar? Eu acredito que até exista. Só para a gente poder dizer que também tem essa essa outra possibilidade, uma vez, por exemplo, se se é alguma coisa que o filho ou a filha tem vergonha de falar que é chamado assim, porque fica sem graça, ou porque às vezes a reação dos pais pode ser a reação dos pais, mas estão te chamando assim por causa de quê? Deve ter um motivo. Ou às vezes o pai chega e diz, reage, não volta com essa história aqui não. Pois é, lembra daquela história que os antigos diziam o seguinte, olha, que se o menino apanhasse na rua, ele apanhava duas vezes? Apanhava na rua e apanhava em casa? Eu passei por isso, apanhava na rua e em casa. Entendeu? Então, quer dizer, então, a pessoa às vezes fica assim, ó, então não vou falar mais. Pois é, então tem, qual é a fonte? Pode ter as duas coisas. São os pais que precisam se preparar pra isso. Aqui o ouvinte dizendo, na minha opinião, a escola é muitas vezes é omissa, ela diz aqui que o filho sofreu bullying na escola, ela conversou com a coordenação e a coordenação não fez absolutamente nada, conta aqui, uma de nossas queridos ouvintes trazendo a sua opinião, ouvinte dizendo, Jota, eu tô arrepiado aqui com a força desse senhor falar que perdoa esse assassino, vamos relembrar gente, enquanto a gente idolatrar o indivíduo, a gente deixa de dar glória a Deus. É verdade. É um perigo muito grande, esse senhor, essa pessoa, a força não é dele. Veio de Deus. Deus é que concede a ele, a gente tem que, a gente tá falando sobre a reforma agora, todo mundo tá falando uma coisa sobre a reforma, tem gente até acreditando que a obra, a igreja tá em reforma, não vai acabar essa reforma, não tá em quinhentos anos já de reforma e um dos pontos fundamentais é sólida é o glória, então é somente a Deus glória e às vezes já tem sermões biográficos, nós colocamos Esther, tá lá nas alturas, Salomão tá nas alturas, Abraão tá nas alturas, Paulo tá nas alturas, esquece que quem tá nas alturas é o senhor e a gente glorifica o indivíduo, então esse é um ponto que a gente precisa entender, Deus é quem dá essa graça, se dependesse desse homem, se dependesse dele, olha gente, pelo amor de Deus, só botar o pé no chão. É a natureza corrompida do ser humano, querida de um mal, Paulo vai dizer, os nossos pés correm para o mal, nossa boca urda enganos, os nossos, nossas mãos, Isaías vai dizer, estão sujas de sangue, a essa natureza humana e é também uma, um dos princípios da reforma protestante, corrupção total do ser humano, depravação total. Agora, eu queria responder essa nossa ouvinte que falou a respeito do bullying na escola e também servir de uma alerta para todos os pais. Na verdade, o problema do bullying, ele é um problema social. Já muito a escola e a família tem andado desassociados. Não é de hoje que escola e família não andam junto e não falam a mesma língua, seja às vezes por omissão dos pais, na participação da educação dos seus filhos, ou seja, de a escola não criar metodologia e estratégias para que o pai coopere juntamente com a escola. Esse é um dilema, o bullying, que a escola não consegue resolver sozinha. Há uma necessidade da participação dos pais, há uma necessidade da participação da escola. Todas as instituições precisam unirem-se no propósito de arrancar esse mal que está correndo cada vez mais a vida de crianças que não podem se defender, porque o bullying ele tem um agressor, o que é agredido e espectadores. Os espectadores criam mais tensão ao dilema porque veem o mal e não fazem nada, ajudam ainda a malhar, a criticar aquela criança que está sofrendo bullying e o agressor, na sua maioria, ele é sempre alguém muito popular na escola. É verdade. Alguém que tem os melhores smartphones, uma pessoa sempre que tem de algum modo, não estou generalizando esse perfil, mas de algum modo, a pessoa está sempre em vantagem em relação àquela que sofre o bullying. Ou você é uma pessoa violenta também, é mais forte, é mais violenta da sala. Porque nós temos um problema cultural em nossa sociedade que nós não sabemos ensinar os nossos filhos a ser homem. Nós achamos que a nossa sociedade acha, principalmente a sociedade carioca, acha que desenvolver masculinidade do seu filho é torná-lo uma pessoa violenta e sem respeito ao outro. Então nós vemos aí um processo de violência crescente, esse processo está na escola e não poucas vezes as crianças que são os agressores do bullying, refletem aquilo que vive em suas próprias casas. Então, na verdade, se trata de um processo que a sociedade tem que se unir. Não pode colocar somente as custas da família, nem somente as custas da escola, mas uma relação mútua entre as instituições. Olha aqui, o ouvinte, o ouvinte dizendo, meu filho sofreu bullying pelo professor. Ah, nós informamos a escola e o professor foi demitido, conta aqui o nosso ouvinte, outro ouvinte, o bullying sempre existiu, mas acredito que como a humanidade está cada vez pior, a cada vez mais vaidosa, a brincadeira que desmoraliza, causa um dano cada vez maior na vida de qualquer pessoa, conta aqui um ouvinte trazendo também a sua opinião sobre esse assunto. Vários outros aqui, falando sobre experiência aqui, pessoais, um ouvinte contando, relatando exatamente a sua própria experiência aqui dentro desse assunto, o fato é que é uma realidade que nós não podemos dizer que ela não existe, entendeu? A zoeira, a brincadeira, isso tudo faz parte, a vida é assim, mas está chegando um nível tão extremo que as coisas estão ficando complexas. Aí entramos no terceiro ponto aqui desse assunto, que é a questão do julgamento, né? E que é naturalmente feito, para dizer, ah, esse menino deve ter, deve ter tido os seus motivos. Por exemplo, esse rapaz era chamado de fedido, era essa a expressão que eles utilizavam. Então, de alguma forma, isso aconteceu ali na sala de aula, uma, duas, três, quatro, não sei quantas vezes isso aconteceu, mas é natural que as pessoas queiram julgá-lo, ou julgar os meninos que foram mortos, também, né? Aprontaram, ou julgar a escola, ou julgar, ou julgar os pais dele, tá vendo? São os pais, violentos, que assim, começa a ter um monte de gente que é especialista em tudo, pra dizer que isso acontecia na casa, etc, etc. Então, como é que a gente lida com essa questão do julgamento, pra gente aprender a identificar que a gente não tá vivendo o outro lado, que a gente não sabe o que aconteceu do lado de lá, pra que a gente tenha cautela pra analisar esse assunto, e mais do que isso, às vezes até no texto bíblico a gente quer saber como é que acaba a história, entendeu? Como é que acabou essa história aqui? E Jonas, depois daquilo ali? O que aconteceu com Jonas? Aí os estudiosos ficam lá despertando várias e várias horas de estudo passando o que aconteceu com Jonas, e depois descobre que a Bíblia não diz. E se não diz, é porque não é relevante pro meu conhecimento agora. Mas se tem uma coisa que é relevante pro meu conhecimento agora, é como eu estou lidando com a minha própria vida. Às vezes, no ímpeto de julgar, eu deixo de me examinar e perco a oportunidade. É isso aí. Nesse momento, eu acredito o seguinte, que é um momento para que nós possamos olhar para nós mesmos, nossas atitudes, a atitude nossa em relação ao outro, aquilo que o outro pensa de nós, ou nos vê, como que ele nos vê. Então, eu acho que essa situação que está ocorrendo, né, que ocorreu, é boa para que nós possamos olhar e ver como eu estou agindo com o meu filho, como eu estou me relacionando com a escola, como foi dito aqui. Ou o próprio jovenzinho que está ouvindo, vem cá, será que eu estou já nessa situação? O que eu posso estar fazendo? Como vou fazer? Então, a gente precisa olhar para nós mesmos, porque a própria palavra diz que com a medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então, a gente tem que realmente olhar o outro com amor e tentar realmente ajudar a resolver questões e não trazer mais problema para aquela questão. Acho que algumas questões são tão complexas que é melhor suspender o juízo e dizer que a gente não sabe como lidar com ela. Como eu vou julgar tanto essa pessoa que fez essa, foi o autor dessa catástrofe, quanto aqueles que sofreram? Condenar os que foram mortos seria um absurdo. Como também, agora, fazer julgamento simplista sobre os motivos que esse rapaz agiu dessa forma, também seria uma problemática para mim. Eu prefiro ter, me resguardar de não saber responder e de não ter como responder plenamente e não fazer um julgamento precipitado. Porque o o pastor Edson terminou a última frase falando, que a gente vê muito ódio entre as pessoas. Muito ódio por muito pouca coisa. Espoliferando, principalmente na internet, um ódio e um pré-julgamento sobre as pessoas sem se avaliar nada. Simplesmente fomenta-se ódio contra grupos, contra pessoas. E aí, há o bullying, e há o bullying contra quem faz o bullying, e há o bullying contra o outro, que faz o bullying sobre o outro, e assim a gente reproduz a estrutura da maldade, da malização do mal, por toda a esfera da sociedade. Eu acho que a gente deve tentar eliminar isso, fazendo julgamento, algo que a gente não deve fazer o julgamento, para que a gente não cometa equívocos. Essa é uma luta muito grande, aqui eu estou recebendo aqui vários WhatsApps, gente dizendo que sofreu bullying por ser negra. Gente sofrendo que sofreu bullying por ser branca. Então, quando a intenção do bullying é distorcer o indivíduo, é criar para ele uma ideia daquilo que ele não é. Então, à medida que você interage com aquilo que você não é, você fica marcado por aquilo ali. O julgamento, ele vem na mesma proporção, quer dizer, você julga uma pessoa, e aquela pessoa pode começar a achar que ela é aquilo que foi dito. Então, pode haver uma destruição de ideia de si mesmo, não vou nem dizer de personalidade, porque isso é uma coisa profunda demais para ser arrastada ao longo desse tempo. Mas é uma dificuldade que nós temos, dessas coisas complexas e difíceis que nós precisamos avaliar e reavaliar. Isso vale para todo o ambiente, inclusive igreja. Mas veja que coisa interessante, quando Cristo nos chama para ser sal e para ser luz, ele diz que nós devemos iluminar aonde? Então são os alunos cristãos que devem fazer a diferença, que devem até inclusive dizer para os seus pais que estão tendo alguma dificuldade, assumir as suas limitações. Pais, como foi dito, precisam parar para ouvir um pouco mais os seus filhos e dar a eles a oportunidade de uma fala sobre esse tema, desenvolvendo um pouco mais profundamente essa realidade que é tão triste e é sofrida e sobre a qual gente, nós vamos precisar orar, porque é o ponto que nós precisamos tratar esse assunto. É tão sofrido e tão triste que nós vamos orar por esses pais e por tantos outros pais que choram no dia de hoje. O julgamento, na verdade, ele é uma forma de olhar o outro e a maneira como nós olhamos o outro não é nato, ele é aprendido culturalmente. A maneira como eu olho o outro não é nato, não é natural, é uma a maneira que eu olho o outro eu aprendo culturalmente e nós temos portanto olhado o outro principalmente de modo a considerá-lo menor. Então nós trabalhamos sobre estereótipos culturais. Em geral eu posso considerá-lo na verdade maior e para diminui-lo eu estabeleço um julgamento para de alguma forma eh mostrar o oposto. Isso são estereótipos culturais. Isso são estereótipos que podem ser desfeitos com educação e com orientação porque quando se faz um estereótipo de superioridade entre um e outro de um estereótipo a respeito desculpa da religião do outro a respeito da cor da pele do outro a respeito da marca da roupa do outro isso tudo são estereótipos culturais que precisam ser reeducados. Quero agradecer o carinho dos nossos debatedores tratando esse assunto aqui no nosso debate noventa e três de hoje. Estamos juntos no debate noventa e três. Muito obrigado aqui a presença dos nossos ilustres debatedores muito obrigado aqui ao pastor Vanderlei do nascimento obrigado pastor um abraço. Abraço Ataer, debatedores, ouvintes, foi muito bom estar aqui com vocês hoje conhecê-los eh eu quero deixar um abraço especial pra Priscila, vou ver que tá fazendo aniversário hoje, minha ovelha, membro da igreja de Balfor Roxo e não sei se é agora que eu poderia fazer o convite, mas queria fazer um convite a todos pra um evento da Igreja Britânia do Brasil a ser realizado agora no próximo sábado na Arena Carioca, a Barra da Tijuca, a partir das quatorze horas pelos quinhentos anos da reforma protestante e vamos estar ali celebrando e convidamos não só a Igreja Britânia, mas todos os irmãos que estejam, as pessoas que nos ouviram também, pra estarem conosco ali, o pregador será o irmão Roberto Brasileiro, presidente da nossa igreja e o Rebrando Hernandes Dias Lopes. Maravilha. Pastor Esdras, obrigado, querido, Deus abençoe sempre. Muito obrigado, JR, também o meu agradecimento a todos nossos ouvintes, também a minha esposa Ana Paula, meu filho Felipe, Daniel e Esdras Júnior, que estão ligadinhos também, nossos irmãos e amigos da FAICAD, que Deus possa abençoar a todos. Obrigado, pastor, muito obrigado também a pastora Madiés de Macario. Eu que agradeço e eu quero eh deixar um abraço pra todos e também um convite, estaremos ali com a escola de adoração Águas Profundas na igreja Vinho Novo em São Francisco. Então, esteja ali conosco, podendo eh eh mergulhar mais profundo na palavra do senhor e quero deixar um abraço pastor Janderson eh coordenador do Carisma Lagoinha. Maravilha, quero agradecer a você ouvinte participando conosco, nós vamos orar juntos, vem aí o nosso querido Cid Gonçalves e aquele registro sempre especial agradecendo a Deus pelo carinho da sua audiência e a sua participação mais do que especial aqui no nosso debate noventa e três de hoje. Vamos orar juntos, vamos pedir aqui a pastora pra orar conosco, apresentando os temas de hoje diante de Deus em oração, pessoas que precisam perdoar, e são francas pra dizer que não estão conseguindo. Pessoas até que falaram eu perdoo, mas no fundo, no fundo, estão cheias de mágoa e raiz de amargura. Deus pode, Deus pode dar a você a bênção de perdoar, isso é uma graça divina, é uma manifestação do poder maravilhoso de Deus e nós vamos clamar ao senhor por isso, vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, vamos lembrar da mãe de uma de nossas ouvintes, a irmã Maria, tá acompanhando a gente, a família, precisando muito da nossa oração e será alvo da nossa oração no dia de hoje. Vamos orar pelo Rio de Janeiro, pelo Rio de Janeiro, pelas comunidades que estão em pé de guerra, meu Deus do céu, quanta luta, minha gente, quanta gente sem poder sair de casa, quanta gente voltando pra casa com o coração apertado. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Meu Deus, meu pai, nós te louvamos e te bendizemos, senhor, te glorificamos e te exaltamos, porque tu és o nosso Deus, Deus de amor que nos salvou através de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. muito obrigada, senhor, muito obrigada pela vida. Pedimos agora que tu socorra, senhor Deus, os necessitados, a irmã Maria que está necessitando agora da tua intervenção. Esteja com os enfermos, pai, esteja com o teu povo na face da terra, com as crianças, ministra sobre a vida delas, senhor, e dá o socorro. Pai, que nós possamos ter a cada dia, senhor, espírito de sabedoria, nos dê espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. E Deus ilumina os nossos olhos do entendimento, do coração, para que possamos saber qual é o propósito que tu tens para a nossa vida e poder caminhar de uma forma, senhor Deus, segura junto contigo. Orienta-nos, senhor, dá-nos a tua bênção, a bênção deste dia. Nós te louvamos e já te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir debate noventa e três. não émbele, não émbele, não émbele, não émbele. Amém. E aí